Oi, pessoal! Então, nossa atividade de hoje será no livro de matemática. Vai lá, pegue o livro e abra na página 63, ok? Na página 63, vocês irão encontrar essa atividade aqui. Bora lá fazer? Então, vamos começar aqui por esses animaizinhos. Temos como base o elefante. Nós iremos observar os animais que estão à esquerda. Quais animais que estão à esquerda do elefante? Ó, muito bem! Você que respondeu que é a girafinha. Isso, a girafa e a zebra. São esses os animais que estão à esquerda do elefante. Agora, aqui, nós vamos observar esse giz de cera aqui. Nós temos três giz, né? Então, vamos lá! O giz cinza, ele é mais fino que o giz de cor laranja. Aqui, ó, o gizzinho de cera é mais fino que o laranja. Mas o de cor laranja é mais grosso que o verde. Sim, olha aqui, ó, verde bem fininho. Ok? Agora, aqui, nós iremos fazer essa sequência aqui de quadrinhos. Vamos observar a cor e depois vocês irão pintar seguindo essa sequência aqui. Bora lá! Azul, verde, azul, verde. Agora, o amarelo. Verde, amarelo, amarelo. Pronto. Agora, nós já estamos na página 64. Na página 64, nós vamos observar aqui essa legenda. A mão esquerda, nós temos a bandeirinha verde. E na mão azul, vocês irão pintar, ó, na mão direita, desculpa aí. Mão direita, vocês irão pintar a bandeirinha de azul. Ok? Bom, aqui nós podemos ver três caixinhas. Uma laranja, uma verde e uma marrom. O que é que nós vamos observar aqui? Nós iremos marcar a posição da caixinha marrom. Onde é que está a caixinha marrom? Em cima das outras duas? Entre as outras duas? Embaixo das outras duas? Olha, muito bem. Você que observou que ela está embaixo. Parabéns! Vamos para a página 65. Na página 65, nós vamos observar aqui, ó. Dois animais, um gatinho e um ratinho. O gatinho, nós temos que levá-lo para um pratinho de leite. E o ratinho, nós iremos levar para o queijo. Para isso, o gatinho terá que andar quatro quadrinhos, virar à esquerda e andar mais dois quadrinhos. Para isso, o ratinho terá que chegar ao queijo, ele terá que andar cinco quadrinhos, virar à direita e andar mais três quadrinhos. Vamos levar o gatinho. Ele anda quatro quadrinhos e vira à esquerda. Depois, ele anda mais dois quadrinhos. Vamos fazer o gatinho andar agora. Um, dois, três, quatro. Vira à esquerda. Um, dois. Muito bem. Já levamos o gatinho até o leite. Agora, é a vez do ratinho. Ele anda cinco quadrinhos, vira à direita e anda mais três quadrinhos. Vamos levar o ratinho lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, ele vai virar à direita. E anda mais três quadrinhos. Ok, pessoal? Essa é a atividade que vocês irão fazer. Tirem a foto e envia para mim. Bom? Beijinhos. Até a próxima aula.